A Manuela é uma liderança emergente na política do Rio Grande do Sul, eu posso dizer, na política nacional, pela sua liderança, pela sua competência, pela sua capacidade de articulação e de agregar, quer dizer, pela forma como ela faz política. Então, eu tenho na Manuela realmente uma liderança que tem um potencial enorme de crescimento, além de tudo o que fez, tudo o que ainda poderá fazer pelo Estado, por Porto Alegre, pelo Estado e pelo nosso país. Então, eu sou muito feliz em ter a Manuela como amiga.